Resumo das leituras de junho. Junho foi um mês de excelentes leituras e, apesar de... Eu li muito, mas como já tem sido normal, a primeira quinzena do mês nem sempre corre bem. Mas depois, na segunda quinzena, ou mesmo no final do mês, eu leio imenso. Ainda não percebi porquê. Um dia destes tenho que fazer um daqueles projetos de ver quando... se consigo ler todos os dias. Não, eu não leio todos os dias, por norma. Mas para tentar ter uma ideia de quanto é que eu leio por... Não por dia, mas ver como é que estas leituras correm. Quer dizer, ao início do mês parece que não li nada, depois chega ao final do mês e afinal até eu li muito. Um dia tenho que pensar nisso. Mas esse dia não é hoje. Portanto, eu cheguei ao final do mês de junho e li quinze livros. Tenho aqui vários dos quais gostei bastante. Acabei por ler cinquenta e três contos. No mês anterior não tinha lido de conto nenhum. Tinha sido o único mês do ano até agora que ainda não tinha lido nenhum conto. Este redimim. E em termos de páginas foram quatro mil oitocentas e cinquenta e nove páginas. E mesmo assim eu não li alguns dos calhamasses que tinha posto na minha TBR. Se vocês viram já o vídeo do balanço das leituras nos primeiros seis meses do ano, viram que houve alguns dos calhamasses que eu tinha para ler, que eu não consegui ler. Ou melhor, não foi não consegui ler. No caso dos The Luminaries, que era o calhamasse do mês de junho, eu li as primeiras páginas. Eu estava a gostar, estava a gostar imenso da descrição e do ambiente que eles estavam a criar. Eles não. Que a escritora estava a criar no livro, mas eu percebi que se fosse ler aquele livro não ia ler mais nada. E decidi prioridade a outros livros. Ora, também, foi o primeiro mês em que li mais escritoras do que escritores. Obviamente que li mais livros em inglês do que em português. Fiz cinco releituras e todos os livros que eu li foram físicos. Em termos de géneros, li seis livros de fantasia, quatro livros de conto, barra ensaio, porque pelo menos um dos livros que li foi de ensaios, dois policiais, um clássico, um livro de manda desenhada e um livro de não-ficção, barra biografia. E agora vou falar os livros por ordem e dizer duas ou três palavrinhas sobre cada um deles. Todas aquelas estatísticas que eu costumo fazer, vou deixar o link para a publicação no blog, que eu costumo fazer todos os meses, onde tenho estes números todos em maior detalhe. Se alguém tiver interesse, estarão por lá. Isto também deu quinze livros porque... Dois livros que eu li estavam divididos ao meio. E eu achei que devia avaliar as edições que tinha e não dizer que li outras edições. Portanto, o primeiro livro que eu terminei foi O Filho de Thor, de Juliette Marillian, que tinha sido uma leitura conjunta que eu tinha sugerido para o mês de maio e para o mês de junho. Ou seja, ler O Filho de Thor em maio e A Máscara da Raposa em junho. E eu tenho que pedir imensa desculpa às pessoas que estão a participar porque eu falhei e depois acabei por não dizer mais nada. Eu só li este em junho, mas não foi nessa parte que eu falhei. Falhei porque não consegui mais aos sítios onde estávamos a discutir os livros, nunca mais disse mais nada e desde já as minhas desculpas. Foi um mês... O junho foi um mês muito cansativo e não consegui chegar a tudo. Mas pronto. Sobre O Filho de Thor, qual é o Barton? Eu já percebi que tenho um problema... Este livro foi uma nova leitura e é um dos meus favoritos de Juliette Marillian porque tenho uma das minhas personagens favoritas da autora. Escritas pela autora. Mas... Eu já percebi que tenho memória seletiva e que quando eu gosto muito do resultado final do livro ou grande parte do livro, eu esqueço-me do início do livro. O que é que acontece quando eu faço estas recolecturas? Eu esqueço-me que os inícios dos livros da autora são mega lentos e que às vezes é difícil voltar a entrar nessa engrenagem, especialmente quando eu na história já estou à procura é das partes que eu gosto. Portanto, isso dá sempre mau resultado. O que é que isso significa? Significa que, por exemplo, como o livro está dividido em duas partes, o volume 1 tem 378 páginas, só quase na 300 é que chega à parte que eu gosto. Ou à parte em que eu começo a postar, portanto. Significa que eu gosto muito mais do volume 2 do que o volume 1. Eu não vou falar muito sobre estes livros. Eu tenho um vídeo já antigo no canal em que falo sobre esta duologia das Saga das Ilhas Brilhantes. Acho que é isso. Ah, está aqui escrito na capa e eu a tentar inventar nomes. Gosto muito. A minha personagem preferida é o Summerled. Portanto, quem tiver lido, não sei se gostam dele ou não. Se leram os livros, digam-me nos comentários. Podemos conversar por aí ou, entretanto, podemos conversar no Goodreads ou no grupo que eu tinha criado, mas que nunca mais lá foi. Depois, o segundo livro que eu terminei foi aqui, o The Folklore of This World, do Terry Pratchett e da Jaclyn Simpson. Este livro é... Este livro fala sobre o folclore do This World e compara com o folclore do Round World, a Terra, o nosso mundo. É muito giro perceber o que é que pode ou não ter inspirado o Terry Pratchett a escrever algumas das coisas do This World, mas também é interessante esta ideia que ele passa que o This World existe mesmo e é num mundo paralelo e que, de alguma maneira, tanto o This World influencia o Round World como o Round World... como o Round World influencia o This World. Eu gostei imenso deste livro. Não recomendo lerem sem terem lido uma parte significativa do This World, mas que é extremamente interessante e dá para perceber também o contexto de algumas coisas que se calhar nos possam ter passado quando estamos a ler os livros. Eu gostei imenso. Fiquei com a vontade imenso de saltar imensos livros e começar a ler a série da Tiffany Haykings, que começa com o livro que em português se chama Homensinhos Livres. É o único livro traduzido da série The Squirrel, em português, publicado pela Seria da Emergencia. Portanto, eu fiquei lá com vontade de pegar nesse livro. Eu, por já, vou adorar a capa. Em inglês é aqui o The Lee, Free Man. Eu adoro esta capa. Em português, a capa tem esta ilustração na mesma e pronto. Fico com vontade de ler este livro. Mas ainda não li todo a assistir a ver se compro as minhas TBRs. Depois entrei numa onda de que eu vou terminar o maior número de livros que estão parados possível. E fico com vontade de ler a Terry Pratchett e por isso terminei aqui o Small Gods do Terry Pratchett. Que foi bom porque é um livro que conta para aquele projeto do... 101 livros de ficção científica e fantasia. É fantástico o livro. Eu só não lhe leio as 5 estrelas porque eu li metade do livro durante... Portanto, já não sei quando é que eu comecei a ler o livro, mas... Quando eu comecei a ler o livro eu li metade. E agora li a outra metade. E passou-se algum tempo. Portanto, houve aquela uma parte que... Não se perdeu. Porque eu lembro-me do que é que aconteceu. Mas... Mas eu vou ali qualquer coisa que... Pronto. Em termos de experiência de leitura, se calhar podia ter sido melhor. No entanto, eu adorei o livro. Adorei a premissa do livro. Depois li o The Fire Witness da dupla Lars Kepler e eu vou ler mais um livro porque o tenho nos estantes desta série mas não sei se irei terminar por aí porque... No caso deste livro a parte principal da história para mim foi um enorme clichê e eu descobri demasiado facilmente quem é que era o culpado. Porquê que eu continuei a ler? Simplesmente porque a parte da vida do Ionalina está a ser extremamente interessante e eu já percebi porquê que o próximo do Sandman ou o Homem da Areia como ficou em português vai estar relacionado com a vida pessoal dele e essa parte torna-se interessante porque o Ionalina é um personagem interessante mas este crime que podia ser ter sido bem interessante ou mais interessante e não quer dizer que ele esteja mal escrito é só porque infelizmente eu percebi logo não foi logo mas rapidamente quem potencialmente poderia ter sido e a revelação não me trouxe surpresa nenhuma foi uma boa leitura foi mas eu gostei mais do primeiro livro da série do que tanto o segundo como o terceiro mas pronto ainda vou ler o quarto provavelmente só para o ano depois li este livro de ensaios da Anais Nin que é In Favor of the Sensitive Man não foi a minha coisa favorita da Anais Nin porque eu estava à espera que fosse um livro que tivesse mais ensaios sobre os temas que ela costuma escrever às vezes soube e tem aqui muitas coisas que sinceramente não me interessavam porque são ensaios sobre livros introduções de livros que eram livros que não me chamavam a atenção a parte dos ensaios que são mais sobre a sexualidade sobre o papel da mulher entre outras coisas esses sim achei interessantes mas eu estava à espera que existissem a maior quantidade que não existiam portanto o livro poderia ter sido melhor para mim o que me deixa feliz de ter comprado o livro em segunda mão porque se tivesse comprado novo iria ter ficado bastante desiludida assim não fiquei e vou continuar a ler mais coisas da Anais Nin mas vou continuar mais na onda da ficção dela porque acho que é melhor este vou começar a ver post-its aqui nos meus livros o In a Favor of the Sensitive Man foi o meu I para o Mais Verão depois li ou melhor reli uma banda desenhada This One Summer vou tirar aqui o post-it para vocês verem a capa como deve ser da Gillian Tamaki Mariko Tamaki eu adoro este livro adoro esta história adoro a arte da Gillian e eu queria mostrar aqui uma página uma diferente cada vez mostrar uma página diferente e recomendo imenso este livro é um young adult aparentemente talvez pela idade das personagens eu acho que é um livro para todas as idades e foi um livro que eu li para o Book Bingo ou melhor reli para o Book Bingo um livro onde já passaste férias ou seja este livro parte de ação não toda a ação passa-se numa praia no caso é uma praia fluvial mas eu vou contar como uma praia e eu já passei férias na praia portanto é aí que vai servir para o meu Book Bingo caduradinho de cada vez vou chegar lá ao fim fazer bingo depois li o The Book of Imaginary Beans do Jorge Luís Borges também foi para o Book Bingo mas eu não escrevi na capa porque tenho que tratar disso enfim não me interessa foi uma primeira Jorge Luís Borges mas não acho que seja um bom exemplo da escrita do autor é um livro que fala sobre animais não criaturas imaginárias e que portanto houve uma grande pesquisa por parte do autor que está na capa e da autora que não está na capa que começou logo mal quando eu li isso porque ela é uma mulher e o nome dela não está na capa começa mal depois algumas partes que não eram novidade nenhuma porque algumas destas criaturas eu já conheço porque eu gosto de ler coisas deste género e já vi livros do género em que falo sobre criaturas e isso melhores mas pronto como o livro da época em que saiu está um livro interessante provavelmente vai ser um livro que poderei folhear de vez em quando não é não é propriamente também um livro para ler de uma ponta à outra mas pronto vou ainda ler outras coisas do jornal Luís Borges eu tenho aí Borges tenho aí dois livros e aí vou descobrir a escrita dele este livro acho que não foi o melhor para começar mas eu tinha bastante curiosidade com ele eu gosto de criaturas portanto essa parte aí não correu muito mal a parte de perceber que isto tinha mais que um autor e só onde ele estava na capa é que não caiu muito bem agora que eu estava a ir buscar o livro a descobrir que me falta aqui o primeiro livro que eu li do mês e ainda percebo foi um livro que eu adorei ambos os livros foram recomendados pela mesma pessoa foram recomendados pela Paula foram excelentes recomendações como sempre Ethan from The Edith Warden que eu gostei imenso desta história ignorem o primeiro capítulo se acharem que o primeiro capítulo tem a escrita do primeiro capítulo é diferente do resto do livro pois o resto do livro é mais fluido eu gostei imenso desta história é uma história dramática mas bonita com descrições de New England nos Estados Unidos no inverno fala sobre de certa maneira fala sobre pessoas ou populações que estão bastante isoladas e o que é que isso às vezes pode fazer nas pessoas isto é uma das perspectivas não quer dizer que o livro seja todo e exclusivamente sobre isso e fala sobre a personagem Ethan from e sobre a sua história de vida e sobre as escolhas que ele fez e eu gostei imenso gostei imenso o Ethan from aparece quase assim como uma personagem trágica e nós queremos por um lado acabamos por simpatizar com ele e queremos que coisas boas lhes acontecem lhe aconteçam aliás não quer dizer que vão acontecer mas a história não perde com isso muito pelo contrário até ganha e eu vou querer ler muito mais da Edith Wharton Meias de C da Kate Chopin também foi uma recomendação aliás este livro também foi uma oferta da Paula é um livro de contos foi a primeira vez que eu li a Kate Chopin eu ia mostrar-vos agora eu li um outro livro da Kate Chopin mas não interessa vocês veem no book haul spoilers com o book haul eu gostei imenso gostei imenso o humor com que ela conta as histórias a maneira como ela descreve a mulher é é espetacular e lá está vou querer ler mais coisas da Kate Chopin depois decidi que estava na hora de terminar o Tales from Earth de si porque supostamente agora em julho vou ler o The Other Wind e então eu falei ok se eu vou ler o The Other Wind então tenho que terminar este ainda bem porque as histórias são absolutamente fantásticas eu gosto imenso do quarteto do quarteto de terra-mar mas na onda de terra-nu que é o último livro do quarteto tanto o Tales from Earthsea como o The Other Wind penso que seja também mas se vai na onda destas histórias então vai muito bem tem um uma componente mais feminista provavelmente em que o papel da mulher na sociedade de terra-mar ou no mundo de terra-mar acaba por ter uma maior relevância e também o papel da mulher na magia e o twist que a Ursula dá a estas personagens é fantástico e vão desconstruir assim uma série de coisas absolutamente numa sociedade patriarcal o papel da mulher vai vai levar tudo à frente e vai desconstruir muita coisa que posteriormente parecia que era inmutável e isso deixou-me muito contente até porque é feito de uma maneira sublime em termos de histórias este livro tem muitas histórias relacionadas com como é que se chama a história como é que se chama a história não com a escola não é história com a escola do Roke que é a história com a escola de feiticeiros esta escola e história está a fazer o curto-circuito na minha cabeça e portanto se vocês ficaram se ficaram interessados em saber mais coisas sobre essa escola como é que a escola surgiu como é que ela está no presente no presente da história ou das histórias é um excelente livro portanto a única coisa que me faltou ler neste momento eu considero o livro lido é um capítulo que ela tem que descreve as pessoas de se terramar mas eu vou guardar isso para uma próxima leitura da mesma maneira como às vezes uma pessoa quando leu O Senhor dos Anéis não está propriamente interessado nos anexos em que falam em muitos detalhes de todas aquelas famílias e eu adoro O Senhor dos Anéis neste momento não adicionei ler essa parte mas vou querer ler O The Other End este mês e espero que tenha sido tão boa leitura como a parte da tetralogia de Terramar foi e como estes contos foram isto está difícil Father Brown e vocês vão dizer ah mas tu não leste este livro todo não o meu objetivo não era ler o livro todo este livro é composto de cinco livros de contos e eu li o primeiro que se chama The Innocence of Father Brown A Inocência do Padre Castanho Padre Brown pronto porque em português também existe eu adorei adorei assim eu quis ler este livro por culpa da série da adaptação para a série e apesar de ser diferente as histórias são mais simples e mais pequenas e eu adorei as personagens gosto tanto da adaptação como está como os contos gostei mais gostei bastante do Flambeau e continuo a gostar das duas versões apesar do Flambeau redimido aqui do livro também ser uma personagem bastante interessante e eu adorei as histórias todas são pequenos twists são histórias que não é tão complexo como ler uma Agatha Christie porque as histórias são muito mais pequenas são literalmente contos mas são não andam a inventar acontece uma coisa o Flambeau ou o Flambeau estão por lá ou alguém vai chamá-los e depois o Flambeau resolve a situação e diz quem é que fez ou quem é que fez o quê e portanto há-te tudo desde mortes roubos é fantástico recomendo se calhar a minha parte das pessoas não vai gostar tanto como eu gostei mas eu gostei imenso depois li A Máscara da Raposa volume 1 e volume 2 de Juliette Marillet que é o segundo livro da saga das Ilhas Brilhantes isto é um erro fantástico na capa livro 1 da saga das Ilhas Brilhantes não é só o livro 2 da saga das Ilhas Brilhantes enfim obviamente que gostei imenso desta releitura agora de repente ficou assim um sol whatever gostei imenso eu gosto imenso deste livro se alguém da leituras conjuntas chegou a este livro digam porque lá está como eu disse no início do vídeo eu acabei por não desaparecer e não dizia mais nada a minha personagem preferida continua a ser o Summerled e eu gosto imenso da história dele a desenvolver-se quase no no fundo destes dois livros obviamente que também gosto da história da Kraid não sei se é em que se lê o nome da personagem e tenho muita pena que não exista um terceiro livro porque eu gostava de conhecer os filhos da Kraid ou que houvesse outra história com os filhos do do Eowind que aparece no primeiro livro mas sinceramente eu preferia uma história com a continuar a história da Kraid não aconteceu tenho pena mas é daquelas séries que eu acho que bem podiam ter mais um ou dois livros que tinha sido bem interessante de ter explorado isso mas não sei se foram os editores que não quiseram que a Juliette Marillie não escrevesse mais coisas sobre esta série ou se foi a autora que não quis no caso de outros livros chegou a ser os editores que não queriam mais livros neste não faço a mínima ideia o último livro que eu li foi um livro lido num dia só porque eu comecei a ler o livro e e só terminei de o ler quando eu acabei basicamente foi isso foi o On Writing do Stephen King por acaso desde a hora a minha tibiar era para julho não para junho mas eu acabei por fazer ali uma troca o Sleeping Beauty se passa para julho e este acabou por ser lido em junho este é uma espécie de é uma mistura é um livro de não ficção soube e é em parte uma biografia ou uma autobiografia e em parte é sobre o ato de escrever eu gostei talvez tenha gostado mais da parte que seja biografia apesar de algumas coisas não terem sido propriamente novidade para mim porque eu já ouvi algumas talks conferências que o autor deu e por isso algumas das coisas são coisas que ele foi partilhando ao longo dos tempos portanto algumas coisas não eram novidade outras foram a parte da escrita é interessante talvez seja a parte que eu irei voltar a ela um dia não hoje mas um dia e gostei bastante e recomendo a quem queira saber mais sobre a vida do autor e que também esteja interessado em ter algumas dicas sobre escrever são dicas simples não o autor não complica o que também é normal se a pessoa já estiver habituada à escrita dele ele não é pessoa de ligar o complicómetro às vezes liga muitos livros muitos livros muitos livros também mas não é isso que eu queria dizer o que eu queria dizer é muitas páginas e a história nunca mais acaba tirando isso normalmente as histórias deles não são muito complicadas foram estas as imensas mas boas leituras de junho como é que correu o vosso mês de leituras digam-me nos comentários e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo